Olá, esse é o Boletim WebFamily que traz para você o que é destaque na Universidade. A Universidade Federal do Paraná é a nona universidade brasileira e a primeira paranaense em número de depósitos de patentes no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual 2020. São 38 depósitos de patentes, entre invenções, modelos de utilidade, marcas, desenhos industriais e softwares. Um dado curioso é que dentre os dez primeiros colocados, nove são universidades. Para quem não sabe, o depósito da patente é o momento em que você, como criador, garante legalmente, sob concessão do Estado, a propriedade de algum novo produto ou tecnologia. Elas também são um estágio do processo de inovação, atividade muito incentivada pela nossa universidade. Inclusive, a UFPR tem uma agência exclusiva voltada para inovação, que tem como objetivo a qualidade dessas patentes. E hoje ainda temos mais prêmios em vista por aqui. No último mês, dois projetos da UFPR ganharam o ESPOCOM, uma premiação nacional que reconhece os melhores trabalhos feitos por estudantes na área de comunicação. Um deles foi o NCEP, o Núcleo de Comunicação e Educação Popular, um projeto de extensão do Departamento de Comunicação da UFPR, que desenvolve oficinas e atividades em diversos bairros de Curitiba. Um outro trabalho que também levou um prêmio para casa foi o podcast Diversos Impostos, que conquistou o título de melhor produção laboratorial em áudio e radiojornalismo. O trabalho foi desenvolvido por estudantes do curso de Jornalismo na disciplina de Comunicação e Diversidade, ministrada pela professora Valquíria John. Uma pesquisa da UFPR sobre a Covid-19 divulgou resultados na semana passada. Os dados mostram a vulnerabilidade da população em situação de rua ao vírus. O estudo foi feito na capital paulista e se baseia nos resultados dos exames feitos em 203 pessoas em situação de rua e 87 profissionais do atendimento social e em saúde na zona leste da cidade de São Paulo. O resultado positivo para anticorpos de memória ocorreu em mais de 54% das pessoas em situação de rua analisadas. Entre os trabalhadores de atendimento a essa população, o percentual foi de pouco mais de 47%, o que indica um grau de exposição similar nos dois grupos. Quem coordenou tudo foi o Programa de Pós-Graduação em Biologia Salular e Molecular, que publicou seus resultados na revista científica Neglective Tropical Designs. Mas agora falando de coisas que estão por vir. Tem a ver com o meio ambiente e o futuro da vida por aqui. Entre os dias 1º e 3º de dezembro, a UFR vai realizar uma Conferência Internacional sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentado. O evento é organizado pela Coordenação de Cooperação Internacional da Agência UFR Internacional, a AUI. O objetivo é discutir o engajamento de universidades, gestores públicos e da sociedade na criação de estratégias de enfrentamento dos desafios mundiais, que cumpram os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentado. Toda a programação será realizada de forma remota e as inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo link na descrição. E como sempre, vamos fechando esse boletim, mas não antes de indicar um bom conteúdo para você ver durante a semana. A dica de hoje é o último episódio do Som e Prosa, que traz uma entrevista com o Lucas Lepka. E fala sobre a cena de música independente de Curitiba, além de trazer algumas canções da música. Lucas é guitarrista, cantor e compositor. Já lançou 5 álbuns com a banda Low Dog na sua carreira solo e faz um som que mistura o rock com influências jamanicanas, como o Scar e o Harry. Aproveita que amanhã é feriado e não deixe de conferir esse papo e a música. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Perdeu algo? Os links para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Boa semana!